Beleza, segundo, terceiro episódio aqui, quase que eu falo errado, a gente desbloqueou aqui mano, pra dar uma pausa, é, tá complicado mano, hardcover é difícil, pô mano, até agora eu não sei como é que faz o escudo, deixa eu pesquisar aqui no meu celular, dá uma olhada aí, lá no meio da gameplay, easy, easy? Ah, o que acontece? O que é isso que acontece? O que acontece aí cara? Beleza galera. Taka tudo, taka tudo, ó. Não, não, trave na árvore, sai, não, corre morte, tem um creeper na nossa casa. não deixa ele vir não, só entra, só entra, a Beth ainda tá aqui não, o Sif trancou na minha cara, não sai da minha cama, não dá, não dá não dá pra dormir, por que não? porque não dá pra dormir, ah, por causa dos bichos? vão subir olhando pra nós ali vamos abrir aqui, vem ó, nós pra dar nele nós pra dar nele, peraí, 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 fecha aí, que ele vai vir aqui do outro lado tem alguém apanhando aí da aranha peraí, 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 vou abrir a porta rapidinho, vou fechar vai no escudo, só no escudo vai, no suar nossa, eu tenho que arrumar esse negócio de abrir e fechar a porta matei beleza, cadê a aranha? deve estar em cima da casa cadê a aranha? está em cima da casa e ela não vai descer não, né? sai daí deu muito certo ah, tanquei tanquei outra, tanquei outra flecha avança, 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 que eu estou funkeando ih, já era, já era já era, aceita aceita a derrota, easy aranha vindo, aranha vindo nossa, não tomei banho não que nojo, cara, sai de perto preciso de tocha eu só preciso de uma explicação o que você fez aqui na frente, velho? isso aqui era pra ser o que? o que? é um caminho caminho pra onde? pra plantação pixelizado? é então beleza ah agora sim agora eu vejo o caminho agora você vê minha mão na tua cara nossa, velho não, velho vai tomar tesourado sai fora eu queria fazer tipo assim, tá ligado? isso aqui é pra descer? é vai fazer ele em volta, assim, girando? é tipo um caracol ah interessante, interessante interessante stone slab faz com pedra ou cobble? cobble então vou colocar o slab aonde? na parede, cara o que você está fazendo, cara? alguma coisa aí ou não bota o bagulho ali, mano não mais um pra cima bota aí tá me trollando, velho aí isso é troll, velho peraí é tá certo até agora aí já tô ouvindo um zumbi aqui já, mano também tô escutando, velho fala de novo, zumbi tá aqui na nossa esquerda aqui, ó ali agora eu não tô escutando nada mais aqui, aqui, velho tá por aqui aí, tá andando, velho é mais caverna aí tô ouvindo vai, vai você não vai chegando nele, eu acho é ó, louco esse cara tem picareta isso é prestativo, hein, rapaz sou muito bom tá fazendo, cara ele tá aqui em algum lugar, mano agora não sei se ele tá em cima ou se ele tá embaixo tá muito perto, muito perto parece que tá em cima aí que eu achei iron eu tô ouvindo ele exatamente pertinho, mano agora não sei onde tá em cima ou embaixo tá em cima é, só que ele tá muito pra cima tá não nossa suba-te, suba-te fala de novo, zumbi na direita ii achou ô, louco deixa com a pedra na mão boa cadê, o que que tem aí na caverna achou alguma coisa por enquanto eu tô fazendo tocha eu achei mais iron 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 é ô, louco, rapaz temos aqui aí um diamante o que que está acontecendo ah, não aconteceram um caramba ah, um matou outro ah, eu achei que tu tinha morrido não perdi, você é sem sair daqui eu tava querendo te agredir já tá tá cara, eu não vou morrer, mano quem vai morrer aqui nessa série vai ser você não prove o que que aconteceu prove eu acho que é você que vai morrer, mano prove, prove, prove quero provas prove nada, mano quero provas 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 que venceu prove nada não, eu quero provas nossa então fala tem bastante carvão aqui vai pegar tudo depois pega os carvões tem bastante já pega um pouquinho aí enquanto eu tô pegando os ferro aqui que eu já vou continuar o túnel beleza 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 achamos uma cave não, não, não vamositeit que teve um nível 11 o diamante cadê aqui boa o louco, eu venho lá ele tá apontando pra mim spotted spotted nelle o louco aí beleza caraca vamos ver se a gente acha uma coisa pega 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 tudo então só preciso fazer uma e tem ferro aí não é então calma vamos fazer o rendo do que o esqueleto não calma calma mesmo eu tenho 62 ferros então eu tô fazendo não fiz aqui um workbench eu tenho 62 ferros pra cozer cozer e é e para quebrou já e cá voi já coloquei beleza e z e z onde é que a gente está a menina 51 2 3 3 e é interessante e beleza e vamos para o senhor aqui cadê é rei essa aqui é esse lixo não opa e aí eu tô vendo esqueleto está ouvindo sim o louco e vamos buscar dos esqueletos não sei pegando restante aqui vem eu acho que ele tá em cima opa e já ganado já é um bom começo é o que foi que foi o que foi isso é o louco e isso é o que eu te ganho eu teatro eu teatro eu teatro eu teatro eu teatro eu teatro e eu vou fazer o seguinte Beleza, agora a gente bate neles sem eles baterem na gente. Haaa, ele que rola. Só que eu tenho que iluminar primeiro, né, mano? Ô, louco, rapaz. Não. Deu. Entendeu? Matei. Invade, invade. Não, não tem um outro aqui. Tô fechando. Nossa, vem matar. Tem que tirar o pvp, velho? Nossa, tem um... Nossa. Louco, tem uma maçã dourada aqui. Aqui tem um encantamento. Nove ossos. Olha, olha. Mas dá pra fazer uma coisa da hora. Dá, mano. Nossa, tô cheião aqui, mano. Então. Tô escutando esqueleto ainda, velho. Também tô. Caraca, acho que deu boa sorte. Não. Acho que eu não sei. Não sei onde é que tá vindo esses caras, não. Eu... Carvão? Esses esqueleto. Tô ouvindo esqueleto também, mano. Tem um lápis lazulilis, quer? Pega. Pra gente ter que encantar. Pega. Nossa, é verdade, velho. Lápis lazulilis ali, pão. Caraca, eu tô ouvindo. Onde é que esses caras tão, mano? Parece que tá aqui da direita, ó. Tá em cima, eu acho. Aqui, aqui, aí. Cadê, cadê, cadê? Nossa senhora. Não, nossa. Nossa. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Cara, eu não vou morrer, mano. Quem vai morrer aqui nessa série vai ser você. Nossa, White. Tá de sacanagem, mano. Olha isso. Eu posso passar através das paredes. Você também morreu? Aham. Então, pessoal. Então, galerinha. Até o próximo episódio. É nóis. Cara, eu não vou morrer, mano. Quem vai morrer aqui nessa série vai ser você. Cara, eu não vou morrer, mano. Morrer, 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 morrer. Morri.